Em São Paulo, por dia, mais de 7 milhões de pessoas são transportadas por metrô e trem. O número corresponde a 75% de todos os passageiros de metrôs e trens do país. Para discutir a viabilidade de um transporte que funcione 24 horas, uma audiência pública foi realizada ontem na Assembleia Legislativa do Estado. Cerca de 200 pessoas compareceram à audiência pública. Rony estava na sessão e diz que é prejudicado pela falta de transporte na madrugada. O que eu faço é não ir mais em atividades culturais que terminem em pós-meia-noite, porque fica muito difícil você voltar de táxi para uma região que não é central. Eu posso voltar de bicicleta se eu moro no centro, mas se eu moro na periferia, que é o meu caso, para eu pagar um táxi, eu vou pagar no mínimo 70 reais, então é inviável. Desde o início de fevereiro, mais de 90 mil pessoas assinaram uma petição na internet, pedindo que o metrô de São Paulo circule 24 horas por dia. Paralelamente a isso, os deputados estaduais Luiz Cláudio Marcolino e Leci Brandão criaram, em 2011, projetos de lei favoráveis à ampliação do horário de funcionamento do metrô. Agora, eles pretendem unificar os projetos, acrescentando ideias que foram apresentadas na audiência. O metrô circula diariamente das 4h40 da madrugada até a meia-noite, com exceção do sábado, quando a atividade é estendida até a uma hora. Entre a uma e as quatro da manhã, as plataformas de trens e metrôs de São Paulo ficam assim, completamente vazias, porque é justamente nesse horário que os funcionários fazem a manutenção das linhas. O trabalho é preventivo e tem o objetivo de garantir a segurança do transporte. Além da substituição dos trilhos e das camadas de pedra que formam a via, os funcionários também fazem o controle de pragas e a limpeza das estações. Para o chefe de engenharia de manutenção do metrô, a circulação de trens por 24 horas inviabilizaria esse serviço. Todos os dias nós temos atividades na via, isso de domingo a domingo. Então, para nós, é o horário que nós temos hoje disponível para poder fazer manutenção sem trazer prejuízo para a circulação de trens durante o dia e para a população. Este especialista em engenharia de tráfego entende que é possível conciliar o trabalho de manutenção com a circulação do metrô por 24 horas. Para ele, a rede de trens também deveria ter o horário ampliado e poderiam ser criadas mais linhas de ônibus que circulassem durante a madrugada. No primeiro instante, o que eles poderiam fazer seriam os testes de final de semana. 24 horas começando de sexta para sábado, sábado para domingo e depois ir ampliando até pegar a semana inteira. Uma cidade que tem 11 milhões de habitantes e uma região metropolitana que tem mais de 18 milhões de habitantes não pode prescindir de um transporte de 24 horas. Eu acho que é a vida que a gente quer para essa cidade, que não para mais. E aí E aí